Aplausos 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 Lembrando que podem passar a hora por cima da maia Directamente as jogadoras, têm três toques de máximo Não houve contacto com o bloqueo dos americanos, é 4 a 2 para os Estados Unidos A sábado, a sábado... A sábado, a sábado, a sábado, a sábado... 3 a 4... Se cambia cada 7 puntos para evitar que el sol o la fuerza del viento moleste más a un equipo que otro Se cambia cada 7 puntos para evitar que el sol o la fuerza del viento moleste más a un equipo que a otro O que é o número 5 da U.S.A. Ruth Young-Pist-Sweat, sir. O que é o número 5 da U.S.A. E esta vez na banda forte, Maria Clara Salgado, que empezou a fazer sua carreira junto a sua irmã. O que é o número 5 da U.S.A. Preguntamos, quem está com Estados Unidos? Quem está com Brasil? Estados Unidos? Brasil? Brasil? Que é o número 5 da U.S.A. 7 a 5. O número 5 da U.S.A. a porta sete gol e ela é que é um jogo de 40 anos Cinco Juegos Olímpicos Começando no ano 2000 Com o voleibol E no ano 2001 passou a voleibol de Playa No ano 2000 já foi a quarta Se vai de três E agora o consiga Maria Clara Salgado para o Brasil A quarta jogada do Brasil En cuanto a números En número de outra vez participados E é assim A quarta jogada do Brasil A quarta jogada do Brasil E aí A quarta jogada do Brasil A quarta jogada do Brasil E aí 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 Esse é um bloco ao 10 pontos para o Brasil. Esse é um Rainbow Shot quando o remate passa por cima do bloco da defensora. Remate Arcoigues ou Rainbow Shot, também chamado Road Shot 13 e 14. E 15 a 13 no marcador e o cambio de lado cada 7 pontos. A oportunidade de empate para o Brasil, Maria Clara. Brasil consiga o empate a 15. Brasil! Brasil! Próximo dia 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 Próximo dia